Mas ó, você aí de casa já cumpriu as metas que fez no início do ano? No Diz Aí de hoje, como já é de costume, a nossa repórter Thay Fabrizia foi às ruas da capital saber como é que tá aí a meta da galera, estabelecidas. Vamos ver o que o pessoal de Teresina anda fazendo? Solta aí! Fala, antenados! Você sabe onde é que eu tô? Não sei. Olha aqui, troca, troca, aqui no centro de Teresina. Que demais! Por quê? Porque nós já chegamos no meio do ano e normalmente no começo a gente estabelece metas. E hoje eu vim aqui pra saber como é que estão essas metas e se as pessoas já conseguiram concretizar algumas delas. Então vem comigo e bora descobrir juntos! Mano, como é que é o teu nome? Com licença. Beatriz. Ei, Beatriz, tô vendo aqui que você tá toda estilosa, bem maravilhosa. Uau! Me diz, tu estabeleceu alguma meta pra 2024? Agora tu me pegou, viu? Mano, você não lembra se fez essa alguma meta? Ah, não sei o quê, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer. Aquelas velhas metas que as pessoas costumam ter no começo do ano. Você fez alguma? Sim, inclusive eu tô até já na academia, né? Já até perdi uns quilinhos mais, ó aí, ó. Venha, venha, sentir prazer. Ah, então você... Isso sim, agora sobre dinheiro, eu acho que... Não tenho dinheiro, eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Complicado, é muita dívida, é muita conta, é muita pensão de neto pra pagar. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Misericórdia, minha gente, moleque, esse negócio de pensão é um negócio sério, é complicado. Muito complicado. Qual foi a meta mais inusitada, assim, que tu já teve? Ah, mulher, eu acho que ir pra fora, com a praia, assim, nas ilhas Caiomães. Caiomães. Tem, sim. Eu? Eu vou falar logo do bom, né? Fernando de Noronha, sei lá, um lugar assim bem chique. Brasil. Boa tarde, com licença, como é que é seu nome? Edvan. Edvan, me diz uma coisa, nós já estamos na metade de 2024, quais foram as tuas metas pra esse ano? Tá ótimo, tá vivo. O quê? Minha, tira esse ventilador daí, rapaz, mostra o teu rosto. Eu não posso ser visto, eu sou procurado. É mesmo, é mesmo. Sou procurado, me roubou. O que foi que tu fez? Só o que é bom. Ah, não, velho. Só o que é bom e a lei não aprova? É, exatamente. Que história é essa, rapaz? Rapaz, foi. Foi em 2024 que você fez isso? Não, foi agora, tá com dois dias. O que é seu nome? Reginaldo, da Alba de Souza. Seu Reginaldo, o menino eu tô vendo aqui, que você já tá até sem camisa, tá se sentindo em casa. Quais foram as tuas metas pra 2024? Eu não sei não, não sei não. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Eu não sei não. Estabeleceu nada, só tá vivendo. O senhor é tipo, deixa a vida me levar. É, é, é. É, é. É? É. Mas tem certeza que é mesmo? É, é. Tô querendo saber quais foram as suas metas pra 2024. A minha meta pra 2024 foi, se Deus quiser, chegar com saúde, força e coragem pra trabalhar. Como é, menino? O mais bonito do troca-toca é o índio. Mais bonito e gostoso. Seu gostoso? Rapaz, eu tô olhando aqui, esse homem é bonito mesmo. Tá lindo. Achei lindo. Obrigado. Manda um beijo pra câmera, mano. É o beijo. Seu gostoso? Aí mandei isso que é um beijo bem, isso que é um beijo gostoso, um beijo ticulento. Aí manda o gordo. É mesmo? Tô dizendo como é verdade. Então tem nada mais a pedir, tá tudo muito bom. Só gastar dinheiro. Ô moço, o que que você tá fazendo aí? Gastando dinheiro. Agora manda um beijinho pra câmera aqui. Seu gostoso? Seu gostoso? Gente, com licença. Como é que é seu nome? Carlos. E o seu? Lívio. E nós somos seus amiguinhos do Pequete. Gente, eu posso sentar bem aqui no meio de vocês pra gente bater um papo assim bem... Bem de boas. Pode ser. Que é assim, eu quero saber quais foram as metas que vocês fizeram pra 2024. Qual foi a sua? Estudar pra passar em um concurso. Ah, então você é concurseiro. Sim. E a sua meta, qual foi? Concurseiro também. A meta é passar no concurso esse ano. O maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Já tiveram alguma meta, poxa, bota uma boyzinha no meu caminho esse ano. Ah, sim, tem que ter a Prometida, né? Você já solicitou a Prometida? Sim, rapaz. Sempre tem que fazer aquele pedido pra Deus, né? É uma causa difícil. É, claro. E você já tá encaminhado, que ele falou aqui? Sim, sim, eu namoro, eu namoro. Já é casado? É, eu só namoro. Você prefere casar ou ser preso? Não é a mesma coisa? Como é que é o seu nome? Meu é Maisy. Eu posso sentar bem aqui do teu lado? Deixa eu sentar bem aqui. Me diz uma coisa. Tu fez alguma meta pra 2024? Acho que não. E tu já ouviu alguém comentando de alguma meta meio bizarra? Tipo, ah, eu tô querendo isso, não sei o quê. Que viagem é essa, velho? Não que eu lembre. Tu não sabe, não se recorda. De nenhuma meta bizarra. Tipo, rapaz, pra esse ano eu tô doida pra ter confusão. E eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você. Com a ré, a mão da minha cara. A ré, a ré, a mão da minha cara. A ré, a ré, a ré. Eu quero... Ainda bem que não. Quero distância de gente assim, meu Deus do céu. Eu quero é brincar esse ano aqui. Quero que venha pra cima de mim. Não acredito. Não. Deus me defenderai. Fala aqui pro pessoal de casa. Deixa um recadinho pro pessoal de casa. Referente às metas dele. Pra eles terem cuidado, assim, com as metas que irão fazer pra esse segundo semestre. Pra vocês terem cuidado com o que vocês desejam. Porque às vezes pode realmente realizar. Ou será que não? E nós conversamos com várias pessoas pra saber as metas delas, né? Pra esse ano. E se tem alguma também pro segundo semestre. Mas e você aí de casa? Qual é a sua meta? Como explicar? Como explicar esse programa? Essa nossa repórter? Ai, meu Deus. Não, eu fiquei muito curiosa pra saber a identidade do procurado vivo ou morto, viu? Não. Operação, né? Operação, a gente vai tá aqui tentando entender o que tá acontecendo, viu? Teve um galanteador ali no meio também, né? O índio. O índio, gente. Muito bom, viu? A gente tava aqui morrendo de rir. Ai, muito bom.